Quarto GP Aras Grupo Pereira e Parque Rancho Nana Peroto, Capim Grosso, Bahia. Um dos maiores GPs do estado da Bahia em 2018. Com 34 animais inscritos, entre eles, potros e cavalos velhos. Com uma premiação de 100 mil reais para os participantes. Um recorde de público e de apostas chegando a 627 mil reais jogados. Capim Grosso, Bahia. A capital do turf do Nordeste. Capim Grosso, Bahia. A capital do Rio de Janeiro. Capim Grosso, Bahia. Capim Grosso.